Quatro bombeiros em Parnaíba, os 66 quilômetros de praias do Piauí passam a ter mais condições de salvamento com a chegada de novos equipamentos. Primeiro ponto que seria o crucial, nós vamos conseguir chegar mais rápido às vítimas de afogamento na Pedra do Sal, que é um local de difícil acesso. Em uma simulação com vítima de afogamento perto das pedras, os bombeiros em treinamento garantem maior assistência e rapidez no atendimento aos banhistas. Nós vamos praticamente estar cobrindo toda a orla e em menos de 30 segundos nós vamos estar conseguindo chegar à vítima. E como vai dois salva-vidas, um vai ficar pilotando e o outro vai fazer uma proximidade da vítima mais rápido. Os 24 bombeiros passarão pelo treinamento com duração de 26 horas. E segundo o comandante, se conseguir salvar na Pedra do Sal com ondas que passam de dois metros, o bombeiro está preparado. Nós já treinamos também na praia de Atalaia e é que a Pedra do Sal foi escolhida por ter uma mais bravia.